Ré, hoje você me ignora, não se importa comigo, simplesmente dá mimas para os meus sentimentos. Hoje você me acha chato, né? Pois um dia eu vou deixar te pegar no seu pé. E pode ficar ciente. Você vai sentir a minha falta. Você vai sentir a falta do idiota que viveu correndo atrás de você. Estou tentando te ajudar e te fazer feliz, mas você só me despreza. Cuidado moço, uma hora a gente cansa. E não há maneira alguma de voltar atrás. Mas um dia você vai olhar para trás. E sentir falta. E tudo aquilo que você desprezava, o vento levou. E hoje você está em conta que tudo aquilo era o melhor para ti. E agora só resta sentir falta. Depois, quando todos te deixarem de lado, você vai notar a falta de espaço. Você me tinha do seu lado. E me desprezava. Eu me entreguei por inteiro. E você pela metade. Um dia vai reler todas as nossas mensagens em seu celular. E se perguntar por onde anda aquele cara, onde aquele cara deve estar. Será que ele está feliz? Será que ele está feliz? Ele está com outra. E você sente? E daí vai parar para refletir e ficar se perguntando. O que eu deixei eu partir? Vai pedir adeus para que ele me traga de volta até você. Vai colocar o meu número nos seus contatos. Vai pensar em ligar. Essa era tarde. Só vai dar caixa postal. Vai beijar tantas voltas. Mas o mundo vai citar. Você vai ficar com vários. Mas nenhum. Irá preencher o vazio que já estou dentro de ti. Essa hora, por acaso, vai tocar aquela música que eu gostava. E nessa hora, os seus olhos virão se encher de lágrimas. Você vai lembrar de quantas vezes você me mandou embora. E eu me desculpe. E eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Quando acordar, vai ver que de mim só restou saudável. Beijos.